É o cu, não é não, dessa vez não foi você, não, dessa vez você se livrou, dessa vez você se livrou, porque você não vai nos lindos galinha, não vai, é o Zeus, não é você, canta o pau no gato então pra mim ver, canta aqui o pau no gato, você tava cantando hoje, é, eu escutei você cantando hoje, eu escutei. Tá, eu sei que tá todo mundo roendo as unhas e doido pra saber a notícia sobre o papagaio bicudo e a Cleiviane, né, o Ibama deu uma notificação a ela e ela tá com medo de ser, de que eles levem o papagaio, mas veja, o próprio presidente do Ibama já disse pra ela que o papagaio não será levado, porque afinal de contas ele de certa forma é livre, então não tem o que fazer, não tem que levá-lo, não tem que pegá-lo, Mas o Ibama pode trabalhar com outras coisas, como por exemplo o uso da imagem, etc. A gente ainda não sabe o desfecho total, beleza? Mas vocês vão ver aqui como é que tá a situação através da própria Cleiviane. Bom dia, gente, sei que não é bom dia mais, né, tava aqui fazendo, limpando meu fogão aqui, gente, pra fazer um almoço agora, que já vai dar 11 horas da manhã agora. Sei que eu deveria ter aparecido aqui mais cedo, gente, mas é o que eu tô esperando, notícias, estou esperando novidades, por enquanto tô igual a vocês, tá? Mas assim que eles me passarem alguma coisa, vou passar rapidinho pra vocês, tá? Era pra ter tido uma coisa agora de manhã, né, mas foi adiado pra parte da tarde. E aí eu tô aqui na espera, assim que eles me informarem que alguma coisa eu vou estar passando pra vocês. Eu tô na agonia igual vocês aqui também, gente. Tá difícil, tá difícil. Tô dando uma olhada aqui pra fora, vai ser enxergo o meu ser, né, gente? Ele não aparece aqui pra vocês, né, mas ele tem que dar as caras pra ele de vez em quando, né? E hoje eu só vi ele bem cedinho, não vi ele hoje não. Depois de cedo, né? Eu vi ele, eram as seis da manhã. Agora já vai dar onze horas aqui. Prego com cabeça pra fora é o que leva martelada, não tem jeito. E com certeza, ela provavelmente sofreu uma denúncia para que o Ibama esteja ali no pé dela. Como é que funciona, Henrique? Bom, funciona da seguinte maneira. Ela colocou os vídeos na internet, alguém que não gosta dela foi lá e denunciou. Essa denúncia cai na mesa de alguém do Ibama. Geralmente ela cai com cópia ao Ministério Público, ou seja, eu vou dizer mais ou menos como funciona e como é que é tema de feio depositário, etc. Porque tem muita gente me falando, se esse animal legalizasse logo, não resolvia o problema? Resolvia. O problema é que não pode se legalizar animal silvestre. Eu vou te explicar isso aqui mais ou menos, o que é o tema de feio depositário e o que é um animal legalizado e como é que funciona o trabalho do agente ambiental. Lembrando que eu também sou agente ambiental, mas eu não sou do Ibama. Eu sou da prefeitura, ok? Mas funciona basicamente da mesma maneira. Ou seja, alguém abriu uma denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, ela pode ser nominal, ela pode ser de alguma maneira. Mas cai na tua mesa. Quando ela cai na sua mesa, você como um funcionário, você tem que olhar e seguir a risca da lei. Você não pode fazer o diferente disso. Você não fica caçando problema. Você tem um monte de processo para resolver. Então você tem que responder. Só que você tem que entender que é um processo público. Bom, ele é público. E o processo público pode cair nas mãos do Ministério Público. Sabe o que é que acontece? Se o funcionário não cumprir a lei, o funcionário vai ser preso, exonerado. Eu presumo que vocês não queiram que o funcionário queira ser exonerado, né? Até porque ele tem responsabilidade para poder ali ir com o Ministério Público, Obama, etc. E com o órgão federal, ele tem comida para botar na mesa. Tem que botar comida na mesa também. Mas vamos ver aqui como é que funciona mais ou menos isso que está acontecendo aí. Henrique, e se desse um termo de fiel depositário para ela? Não resolveria o problema? Não tem como legalizar um animal silvestre? Não tem como legalizar um animal silvestre. Você não ganha documento de animal silvestre como posse. Isso é impossível. A não ser, veja, você pode, se ela tivesse comprado o papagaio de um criadouro legalizado, este criadouro legalizado possui autorização e ele poderia vender um animal legalizado que a matriz veio oriunda de uma apreensão do tráfico que foi parar no CETA, etc. Ou seja, você já tem uma matriz que está há muito tempo como um animal legalizado e que vai criando só por aquela matriz ali. Então sim, se ela tivesse comprado o papagaio de uma matriz legalizada, ela poderia filmar sem problema nenhum. Isso não seria nenhum problema, ok? Beleza? Agora, como o animal é silvestre, aí é diferente. Só que tem alguns detalhes e umas nuances nesse processo aí. Porque, veja, esse animal vive livre. Se ele vive livre, o Ibama não pode levá-lo. Não pode. Por quê? Porque o animal está livre. Se ele estivesse preso, aí sim, o Ibama poderia levá-lo. Como ele é livre, ele continua livre. Só que, ao mesmo tempo, o Ibama, as portarias deixam claro que as interações com os animais silvestres, elas são um pouco restritivas. Então, veja, não acredito que alguém vai te prender porque você botou água para o beija-flor. Mas, ao interagir com o animal, aí volta aquela história, né? Prego que bota a cabeça para fora é o que leva a partelada. Por quê? Alguém denuncia. Esse é o lance. Alguém denuncia. Viu lá? Ah, caraca, está na internet, né? Então eu vou denunciar. Aí tu denuncia, cai na mesa do funcionário. O funcionário não tem o que fazer, velho. Na boa, é assim que funciona. E as pessoas denunciam mesmo. Geralmente são vizinhos. Geralmente, quando eu trabalhei com o tráfico de animais, combatendo o tráfico de animais, meu irmão, era certo. Quem era passarinheiro, sempre era denunciado pelo vizinho. Por quê? Porque o cara tinha a mania de ter um araponga ou uma arara. E aí chama muita atenção, faz muito barulho. O vizinho denuncia e pronto. É assim que você trabalhava combatendo o tráfico. E rapidinho, cara, é certo. Certo de acontecer. Óbvio que não é a mesma coisa com o bicudo, ok? O bicudo caiu ali, ela cuidou e ele permaneceu por ali. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, porque é um animal monogâmico. Ele entende ela como um parceiro e vai ficar por ali, por perto. E muito provavelmente nunca vai embora. Então, dessa maneira, o Ibama não vai levar. Agora, legalizar não vai legalizar. O termo de fiel depositário, ele acontece da seguinte maneira. Por exemplo, no caso do Emílio, do Gambá, lembra? Aquele caso do Gambá? Como é que poderia acontecer um termo de fiel depositário? Bom, aquele pessoal ali estava cuidando do Gambá. Aquela senhora estava cuidando do Gambá. O Gambá já estava, acho que até idoso. Não pode ter animal silvestre em casa. Então, o Ibama tem que dar um jeito de levar. O Ibama tem espaço para colocar o Emílio? Tinha como cuidar? Não. Aí, o que o Ibama tinha que fazer? Dar um termo de fiel depositário. Aquele termo de fiel depositário garante a moça lá do Gambá como dona do Gambá? Não. Ele diz que ele estará lá, sob a tutela, provisoriamente, até que o Ibama possa levar, o Ibama ou algum outro órgão ambiental, passou a INEA, possa levar e fazer uma reintrodução. Mas não garante a ela a titularidade e nem o direito de filmar e etc. Entenderam a parada? Então, dessa maneira, o bicudo, ele não vai ser legalizado. Isso não existe. Tá bom? Isso não tem como. O que o Ibama provavelmente vai fazer nesses casos? Provavelmente vai fazer aquela jogada de impedir que ela continue filmando interações, mas interações externas ela vai continuar fazendo, ela vai poder fazer, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Quer dizer, falar com o bicho, etc. Mas tocar, realmente, o Ibama vai começar a encrencar quanto a isso. A gente não sabe ainda qual é o desfecho. É claro que vai caber um monte de interpretações. E a gente tá esperando aqui, cara. Torcendo pela melhora, pelo melhor desfecho possível. Aí, pelo bicudo e a Clemiana, até porque dá pra gente ver, né? Que ela tem muito apego ao animal e etc e tal. Mas, como tem muita gente me perguntando como é que funciona esse esquema de documentação, eu vou logo dizendo aqui e esclarecendo pra todo mundo. O termo de fio depositário não garante que você seja dono do animal. Ele garante que você seja tutor provisoriamente. O que, provavelmente, não é o caso do bicudo. Porque ele é livre. Ele é livre, então, ela não vai ganhar um termo de fio depositário do bicudo. O que vai acontecer, provavelmente... Eu tô chutando aqui. Mas, provavelmente, é isso, tá? Provavelmente, eles vão pedir pra que ela não filme mais o bicudo da maneira que esteja interagindo ou algo parecido, tá bom? Provavelmente é o que vai acontecer. Aí, meu irmão, não tô aqui pra julgar nada. Só tô aqui pra dar as informações técnicas. E as informações técnicas funcionam dessa maneira. E eu almejo aqui que isso tenha um desfecho o melhor possível. E o melhor pra todo mundo. Tanto pra ela quanto pro bicudo.